O Skimish é o maior evento que uma loja local pode realizar de Flash and Blunt. É um evento que não existe juiz e é um evento que tem sempre um formato diferenciado que não é o Classic Construct. Nessa temporada, que é a Season 9, você pode realizar o Skimish no formato Blitz ou no formato Living Legend. Um formato que muitas pessoas estão testando ainda, muitos jogadores estão gostando de brincar com ela. Mas eu acho que a maioria das lojas vão realizar o formato Blitz, que é o formato padrãozeira, pelo menos por agora. Eu acho que o formato Living Legend tem muito a crescer e muito a adicionar aos jogadores. Mas é necessário ainda termos mais heróis que levaram uma rasteira ali e se tornaram lendas vivas. Pra gente poder ter um pool maior de decks. Sem contar que os jogadores que estão começando agora em Flash and Blunt, eles têm uma dificuldade gigantesca em ter os decks Living Legend. Afinal de contas, são heróis que já rodaram numa temporada muito antiga. E agora, pra conseguir essa pool de cartas é um pouco mais difícil. Às vezes as coisas estão muito caras. Na verdade, às vezes não. Porque você pega, por exemplo, o Ice Lander. Coisas de gelo são muito baratas hoje pra se comprar. Já que ela já rodou. Eu mesmo tô fazendo uma pool de gelo. Não pra jogar de Ice Lander, mas pra jogar de outras coisas. Posteriormente, talvez vou construir uma Ice Lander Living Legend. Por que não? Afinal de contas, tô comprando as coisinhas de gelo. Mas chega de converser sobre Living Legend. Hoje eu vou mostrar um unboxing. Vou mostrar pra vocês as cartas que vão vir na temporada de Skimish Season 9. Que começa em breve. Olá, Lenda Viva! Seja bem-vindo à GNTV. Eu sou o Mozen. É um prazer ter você aqui com a gente. Hoje pra fazer o unboxing desse kitzinho aqui. Que é o kit de Skimish. Um evento super legal que acontece agora em todo o mundo. Tem a temporada de Skimish. E você poderá se divertir e ganhar muitos prêmios. Vou abrir aqui primeiro. Vamos lá. Quando eu tô abrindo, eu quero te convidar a se inscrever na GNTV. Deixar seu comentário. Indicar para os seus amigos. Porque fazendo isso, você faz o canal da GNTV crescer ainda mais. E você vai ter acesso a muitos conteúdos. Vou mostrar primeiro o Playmatch. Tenho desenrolando aqui. Aqui tem a caixinha com as promos. Vou mostrar daqui a pouco. Aqui é o manualzinho assim de formulação. Como você realiza o evento. A LSS sempre manda uma instrução. A organizadora. De como que ela deve fazer a distribuição. Então nesse kit. Vai vir uma Blaze Cold Foil Promo. Vai vir quatro channels. Doze Earth Inform. Doze Light Inform. E um Just a Nick Playmat. A Blaze é pro campeão. As channels pro top 4. A Just a Nick é random. Então um sorteiozinho. E as Earth e Light Informs. Elas vão ser dadas de participação. Por sorteios. Então tá aqui. Vamos deixar o guardadinho aqui. Vamos mostrar o Playmatch. Que ele é bem bonito. Dá pra você ver aqui. Tá dando pra ver. Tem a Anu cometendo um assassinato. Alguns dizem que é no Zen. Outros dizem que é em outro personagem. Mas é a Anu cometendo um assassinato. Playmatch muito bonito. Playmatch vai ser sorteado no Skirmish. Agora eu vou abrir as caixas. Mas eu vou colocar uma luvinha aqui. Não é uma luva ideal de borracha. Mas é uma luva de plástico. Vai servir só pra eu não danificar as cartas. Porque elas vão ser dadas aos jogadores. Então eu não quero que fique com marcas de dedo. Nem nada. Eu também tô com uns pacotes de sleeve transparentes aqui. Pra poder eslivar as cartas. Depois que eu abrir. Pra poder entregar mais fácil pros jogadores. A caixinha vem assim lacradinha. Bonitinha. Aqui dentro vem as cartas. Você já pode ver aqui a Blaze. Deixa eu abrir aqui e mostrar. Vou deixar a Blaze por último. É a primeira Blaze que eu tenho contato na vida. Que eu seguro ela. É um pouco mais difícil com essa luva. Bem ruim. Na próxima vez eu vou comprar uma luva de borracha. Daquelas que pega bem na mão. Que vai ser melhor. Vamos lá. Vamos primeiro mostrar as cartas de participação. Que não são os... Que são os Lighting Forms. Vamos lá. Aqui ó. A Earth Form. Tá. Ela é arte estendida. Muito bonita. Ela vai ser de participação. Não dá pra ver. Mas ela tem um foil bem delicado. E bem bonito. Essa é a Earth. Agora temos as Lighting. Deixa eu achar a Lighting aqui. A Lighting também. Tá aqui. Arte estendida também. Aqui. Aqui. Que é melhor. Arte estendida também. Ela é foil. Um foil bem delicado também. Muito bonita. Essa é a carta de participação do Skirmish. Agora vamos mostrar as cartas de top 4. Channel Mountain Arrow. Cold Foil. Essa carta vai custar uma barbaridade. Então fique no top 4. Pra você garantir a sua. Tá aqui. Cold Foil. Muito linda. Muito linda mesmo. Vale a pena participar. Ficar no top 4. Pra poder receber essa preciosidade. Que maravilhosa. Linda. 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 Essa carta aqui. Eu acho que vai custar mais de uns 100 reais. Com certeza. Por ser só ela normal. Eu acho que a Cold Foil. Vai custar mais que isso. Então vale a pena participar. Tentar ficar nesse top 4. Pra poder garantir. Temos a Blaze Firebird. Olha aí. A Blaze Firebird. Muito linda. Linda. Cold Foil. Dá pra você ver o brilhante do Cold Foil dela. Essa é só pro campeão. Tá? Parceiragem. Então lute. Lute com vontade. Pra você ter a sua Blaze. Agora eu vou eslivá-las aqui. Com um pouco de dificuldade. Mas vou eslivá-las. Na verdade eu vou tirar uma luva. Pra poder ficar fácil de eslivar. Porque uma eu abro o sleeve. E a outra eu seguro ela. Pra poder colocar. Aqui ó. Pronto. Aqui ó. Que legal. Já tá eslivadinha. Tá? Não toquei nenhuma delas. Vou fazer a mesma com as outras. Eu não toquei nas cartas. Só estou abrindo o sleeve aqui. E colocando o Channel Mountain Eric. Aqui ó. Eslivado. Todinhas. 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 Mais uma vez. Mais uma vez. Se você quiser se inscrever na GNTV. Se inscreva aqui. É muito interessante participar da GNTV. E eu tenho um recado especial pra você. Assim que eu terminar de eslivar aqui. Eu tenho um recado muito legal. Pra você que quer participar dos games. Não sabe onde vai participar. Tem uma dica muito massa. Passa pra você. Pronto. O último Channel Lake eslivado. Então todos estão eslivados. Pra você que quer tê-los. Vou tirar as luvinhas aqui. E se você não sabe onde vai participar. Na garagem do Nerd em Belo Horizonte. Teremos o Skimish no dia 31 de agosto. E participando. Você vai ganhar uma moeda de pitch. Uma moeda lindíssima. Uma moeda bem legal. Ela é bem grandinha. Deixa eu pegar perto de uma carta aqui. Pra você ver o tamanho. Então temos uma carta aqui. Nenhum spoiler de nada que eu estou montando. Mas temos uma carta aqui. Pra você ver que a moeda ela é bem legal. Ela tem um tamanho legal. Pra poder fazer uma visualização. Ela é de metal tá. Com banho envelhecido e dourado. Pintada a mão. De um lado nós temos um de pitch. Vou colocar aqui pra não ficar bem no meu rosto. Um de pitch. E do outro lado nós temos dois de pitch. Eu sempre tenho essa dificuldade de colocar de um lado pro outro. Talvez eu vou pegar na minha cara. Vai estar aqui de um lado dois de pitch. Do outro um de pitch. Essa moeda é uma moeda de participação. Uma moeda linda. Ela está à venda também no site da Garagem do Nerd. Então você pode clicar aqui embaixo. E comprar a sua moeda. Ou por que não. Comprar a inscrição do Skimish. E já garantir a sua moeda. Espero que tenha gostado do nosso conteúdo. Indique para os seus amigos. E comenta aqui embaixo. O que você achou dessa premiação maravilhosa do Skimish. Eu confesso que eu preferia que a Blaze fosse uma premiação de participação. Todo mundo ganhasse uma Blaze normalzona. Sabe? Aquela simplona. E o campeão a Coldfoy. Mas a LSS optou só pro campeão ganhar a Blaze. Então é um herói promo. Num formato Blitz. Então tá bom. Pelo menos é um formato Blitz. Que não é um formato. Como posso dizer. 100% competitivo. E eles já disseram que em breve a Blaze vai aparecer numa box. Mas até lá. Essa Blaze vai custar muito caro. E quem sabe. Será você o detentor desta Blaze. Um abraço. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.